E fala galera do Ito Manorinha na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje malandrão. Eu tenho dois spinners raros. Vai. E a gente vai fazer uma corrida. E vocês acham quem vai ganhar? Eu vou contar três. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e faz um logem aí, velho, pra me saber qual spinners você acha que vai ganhar. Então, gente, vou contar até três. Um, dois, três. Já deu pra se inscrever no canal, ativou o sininho das notificações e fez um logem, né, velho? Então, velho, já vamos começar. Espera um minuto pra me girar eles. Já. Aí, gente, já tá girando. Não. Eles são bons. Ó, 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 ó. Ih, ó aqui, velho, aqui, ó. Ganhou. Esse Azuzinho ganhou, velho. Na moral, ele parou. Ó, ele parou, velho. Então, esse Azuzinho é o campeão. Então, galera, foi isso. Se inscreva no canal, não perca nenhum vídeo, certo? Um abraço, mano. E não, até o próximo vídeo, galera. E tchau, galera. Fui, tchau, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.